É isso, vamos lá, Gui Carvalho está com o uniforme vermelho para você se localizar. É isso, Luciano Andrade nos comentários do Ataque Fight nº 26, aí a hashtag para você participar conosco, são os primeiros movimentos dos dois atletas na quinta luta da categoria até 71 kg, jab de esquerda do Predador, chute de canhota do Carvalho, responde o Predador também com chute, o dele foi de direita, foram dois chutes de direita, chutes baixos, Carvalho se defendeu bem, jab de esquerda respondeu com direto de direita, o Carvalho chute baixo do Predador, passa no vazio, chute do Carvalho, ficou na linha do cintura do Predador, que responde com direto de direita. Jab de esquerda cruza a esquerda, o Carvalho, chutaço do Carvalho ali por fora, parte estela da coxa direita do Bruno Predador. Agora o chute do Predador ficou na guarda do Gui Carvalho, mais um chute do Predador que passa no vazio, jab de esquerda, o Carvalho responde com direto de direita, o chute alto. O Predador travou o chute, tomou a chamada do árbitro, que aí não pode, né? Chute de um lado para o outro, essa imagem é muito fantástica, imagem de baixo ali, de baixo para cima, dentro do ringue, e aí os dois no clinch, meteu as duas mãos do rosto do Carvalho ali o Predador para tentar se livrar do clinch do adversário, tentou inverter e o árbitro faz a intervenção. Vamos caminhando para o último minuto do primeiro assalto, boa sequência agora do Gui Carvalho. Gancho na linha de cintura e o chute baixo. Cruzou a esquerda, pegou no pé da orelha do Predador. Parece que o Carvalho agora pegou a distância e o Predador ali, ele foi para cima meio sem calcular muito o que estava fazendo, né? Se abrindo, hein? Olha lá, está se abrindo mais o Predador. De novo essa imagem bacana, agora os dois pertinho da gente ali, ó, vem para cima o Carvalho, Predador buscou o clinch, de novo mete a mão no rosto do adversário. Não sei se foi o caso, mas tem gente que às vezes leva golpes mais duros, fica na ânsia ali de dar o troco, né, cara? E acaba calculando mal as coisas, né? Vai com tudo para cima, se abrindo. De foco. Exatamente. Menos de 30 segundos, tentou a cotovelada, o Gui Carvalho de novo, ele manda a cotovelada de direita, responde com um direto de esquerda, boa sequência, trocação franca ali no corner, finalzinho do primeiro round, tenta a cotovelada de novo, foi para o chão o Gui Carvalho. Mas olha, eu acho que o Bruno está mais sentido, hein? Vamos ver agora, cruzou a esquerda, passou no vazio, jogou o direto de direita, o Predador, tenta a cotovelada, o Gui Carvalho, o chute na linha de cintura, o cruzado de um lado para o outro, vai terminar o primeiro round, aí está, primeiro assalto foi para a conta, dois minutos de intervalo, ó, a chapa esquentou no final do primeiro round, hein, Luciano Andrade? Educação franca lá e cá, mas no round como um todo, eu achei que o Gui Carvalho conectou golpes mais duros, mais precisos, a gente deu pinta ali de nocaute no final, com luvinhas de MMA, a expectativa é sempre maior nesse sentido e, inclusive, eu achei que o Predador ali acusou mais os golpes, sentiu mais, tá? Aquele momento que o Gui Carvalho desequilibrou foi para o chão, né? Bom primeiro round, hein, gostei. Segundo round já em andamento para você que está ligado com a gente, para você que está chegando agora, nosso abraço, nosso carinho, você viu o chute do Predador aí? E o Carvalho responde, sensacional o início do segundo assalto, essa luta também promete, é a quinta do Ataque Fight número 26, o Gui Carvalho está com o short vermelho para você se localizar, representando a Ankar Fight Club de São Paulo, vem para cima do Predador, o Predador responde com o cruzado de esquerda, tentou a cotovelada, o Gui Carvalho buscou o clinch, desequilibrou o adversário, foi para o chão, o Predador, duas cotoveladas, primeiro de esquerda e depois a de direita, e outro chute na linha de cintura, defendeu bem o Predador, bateu embaixo, bateu em cima, cruzado de esquerda do Carvalho, tenta mais uma cotovelada de encontro, direto de esquerda, o uppercut entrando também, cruzado de direita, passa no vazio, e vem para cima o Carvalho, vem para cima o Gui Carvalho, bem mais agressivo nesse segundo round, Luciano Andrade. E olha, com todo respeito ali, alguns golpes do Carvalho, é o termo da luta, balangaram o cérebro do Predador, ele sentiu claramente, acusou, acho que vai ter nocaute, hein? Vamos ver, os dois do clinch novamente, tentando trabalhar as joelhadas, o Gui Carvalho de vermelho, a intervenção do árbitro outra vez. Jogou o cruzado de direita, você viu que ele ameaçou cotovelado, trabalha com o cruzado, o uppercut cruzado do lado, cruzado do outro. Gui Carvalho está com o maior volume de golpes, conectando mais os golpes mais potentes, olha lá, tenta reagir o Predador, cruzado de esquerda e de direita do Bruno Carvalho, outra vez a mão direita entrando, o Gui Carvalho cruzado de esquerda, chute na linha de cintura, responde o Bruno Predador, a sequência de golpes de um lado para o outro, troca a franca de golpes, o gol está bom de se ver. O Predador está reduzindo o ritmo, agora se por um lado o Carvalho está dominando, parece estar perto do nocaute, ele se abre também razoavelmente quando ataca, Rods, então às vezes tem aquela surpresa, o cara está indo com tudo para cima, conectando o lado, conectando golpes duros, mas se abre, basta um contra-golpe e acaba também. Ó, cruzado, olha lá, esquerda e direita, chute frontal, perigoso do Predador, reagindo o Bruno Predador na reta final do segundo round, está na luta ainda o Predador, vamos embora, vamos ver, diabo de esquerda e do Carvalho, tenta ajoelhar, a cotovelada entrando também, 30 segundos, vai terminar o segundo round, chutaço, olha o cruzado de esquerda do Predador, tentou a cotovelada de cima para baixo, o Gui Carvalho, aproveitaram para ir para o clinch, aí ajoelhada do Carvalho na sequência direto, tenta o chute na linha de cintura, o Predador deu um passo atrás, agora ele entra com o chute, foram dois, ali na coxa esquerda do Carvalho, troca a franca de golpes, minha nossa senhora, troca insana de golpes no finalzinho do segundo round, buscou o Clicho Predador, e fim de papo, o segundo assalto foi para a conta, e que segundo round, sensacional, vamos ver de novo, recuperação de imagens com os melhores momentos na tela, e a análise é dele, Luciano Andrade. Olha, sensacional, 20-18 para o Gui Carvalho, para mim venceu mais um, mas se abre um pouco quando ataca, deu brechas ali para ser contra-golpeado, levou golpes duros também, mas está vencendo e eu estou vendo o nocaute toda hora nessa luta, será que sai no terceiro round, Rois? Ainda não saiu, mas está toda hora dando aquela pinta de nocaute. Enfimido o Corau, o Corau, o Corau tá aqui, o Corau tá aqui, o Corau tá ali, o Corau tá ali, Vamos lá, terceiro round em andamento Este é o Ataque Fight edição de número 26 Para você que está ligado com a gente em todo o Brasil Vambora Luta de número 5 Ainda hoje duas disputas de cinturão E a final do GP na categoria Até 63,5kg Brasil e Marrocos Na luta principal de hoje A final do GP Gui Carvalho Representando a EK Fight Club de São Paulo Encarando o Bruno Predador Da Fenix Top Team também de São Paulo Os dois se enfrentando Na categoria até 71kg Chute baixo do Predador Que está de azul E olha, o Carvalho deu uma cansada também As coisas nivelaram em termos de condicionamento físico Foi com tudo para cima Estava aparentemente bem mais inteiro Mas agora também estão os dois cansados A luta intensa E o Predador reagindo É o último round Três rounds programados para essa luta Boa sequência do Predador de novo Você viu Conectou ali em cinco golpes Deve direto cruzado Cruzado Entrou tudo ali O Gui Carvalho Buscou o clinch De novo direto de direita E o cruzado de esquerda do Predador Cruzado de esquerda Joga direto de direita o Carvalho Não tocou o Predador Que bloqueou o chute Com a canela Chute baixo Passou no vazio Chute Outro do Bruno também E aí o Predador Vem para cima Na troca franca de golpes Lá e cá O tempo todo Cruzado de esquerda De novo do Predador Tentou a cotovelada de direita Cruzado de esquerda Duas cotoveladas do Gui Carvalho Mais uma Joga a jab direto Predador recuou Chute na linha de cintura Cruzou a direita o Carvalho Mais um chute aplicado pelo Predador Na linha de cintura do Carvalho De novo E ele bloqueou com a canela Cruzou a esquerda Cruzou a direita o Carvalho E a cotovelada de direita do Predador Entrou cruzado de esquerda também Carvalho reage com cruzado de esquerda Menos de um minuto Para o final do terceiro round Chute alto Entrou primeiro direto De direita do Predador Vamos para os últimos 30 segundos O jab direto Responde Carvalho também Com o jab direto Cruzou a esquerda o Carvalho Chute baixo Entra com o direto de direita O Carvalho respondendo Ao chute do Predador Cruzou a esquerda Direto de direita do Carvalho Entrou a sequência do Predador Fez bem a esquiva Pendulou por um lado e para o outro Tenta a cotovelada de esquerda Entrou a canhota Do Gui Carvalho Últimos 10 segundos Jab de esquerda do Predador Fez a esquiva Direto de direita Entrou mais um Direto de direita Conectado Cruzado De esquerda do Gui Carvalho E dessa forma Chegamos ao final da luta Que batalha Que batalha E aí os dois agora Se cumprimentando Com a certeza De que proporcionaram Um grande espetáculo Ao público presente Na arena em São Paulo E ao público Ligado aqui na tela Do canal Combate No Brasil inteiro Os melhores momentos Dessa luta Já estão na tela E a análise A do Luciano Andrade Lutão na reta final Do quinto combate da noite Ataque forte O vencedor Após 3 rounds É do Corner vermelho Guilherme Carvalho Gui Carvalho Levou a melhor Faturou a luta Na categoria Até 71 quilos